Olá, seja bem-vindo ao Saúde e Você. Mais um domingo vamos falar de prevenção, bem-estar e qualidade de vida. O tema de hoje, câncer de tireoide. Segundo o Inca, a cada triênio de 2020 a 2022, mais de 13 mil novos casos de câncer são estimados. Então nós vamos entender o porquê. E também, segundo a Organização Mundial de Saúde, o próximo tema vai falar sobre casais que tentam engravidar. Há mais de 12 meses já é considerado um fator importante para falar sobre infertilidade. Vamos saber o porquê? Fique de olho no Saúde e Você. E para começar o programa de hoje eu recebo ela, que já é veterana aqui do Saúde e Você, doutora Débora Viana. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Duda? Tudo bem, seja bem-vindo ao programa. Recebo também ele, que já falou sobre esse tema, o Saúde e Você. E hoje a gente vai reforçar, falando sobre infertilidade, tratamentos para quem quer engravidar, doutor Gustavo. Tudo bem, doutor Gustavo? Tudo bem, Duda? Como é que vai? Tudo ótimo. Bom, em um tema como esse a gente precisa, obviamente, de um acompanhamento, muitas vezes de um psicanalista, um psiquiatra, para os casais que estão passando por este momento. E aí a doutora Elísia vem me dar opinião aqui. Tudo bem, doutora? Tudo bem, e você, Duda? Tudo ótimo. E falar sobre um tema importante, que com certeza muitas mulheres que estão vivendo esse momento procuram um psicanalista para acompanhar essa fase, né? Com certeza. Bom, nós vamos começar falando sobre o câncer de tireoide, Débora, porque muita gente pergunta sobre esse tema nos nossos veículos de comunicação do programa. Então o programa é feito para o telespectador e tem perguntas que eu quero entender melhor com você. A gente falando sobre o câncer de tireoide, como que a pessoa, por exemplo, ela sabe que ela tem algum problema na tireoide? Bom, o câncer de tireoide é difícil de ter um diagnóstico assim, do nada, estou em casa, senti algo, vou procurar um médico. Então é muito importante a gente fazer a prevenção dele, que é como os outros profissionais fazerem exames de triagem para essas lesões. Por exemplo, o ginecologista, o paciente passa no consultório do ginecologista, vamos fazer um ultrassom da tireoide, né? Ah, eu vou no meu clínico fazer um ultrassom da tireoide, porque são nesses exames de rotina, de triagem, que nós acabamos identificando essas lesões suspeitas para malignidade. Vamos pesquisar e encontramos uma lesão suspeita para câncer. Tem a possibilidade de eu ir em casa, fazer um autoexame, identificar alguma coisa e falar, opa, aqui não está legal, coloquei, apalpei. Tem algum autoexame que é possível fazer? Sim, e é muito fácil de ser feito. Então, um copo cheio de água na frente do espelho, tomar um gole dessa água e você vai observar essa região cervical anterior. Você, nessa hora que deglutiu, vai avaliar. Aparece uma lesãozinha aumentadinha nessa região aqui, não é para ter nada. Não é para ter nada. Apareceu uma bolinha aqui na hora dessa deglutição, opa, vamos procurar, deve ser um nódulo na sua tireoide. É hora de ir imediatamente procurar. É hora de ir procurar o seu médico, exatamente. Porque você passa a sua mão, pode passar agora a mão aqui no seu pescoço, está lisinho. Está lisinho. Você engole. Olha, a doutora Elisa está lá pescando também. Não estamos aparecendo nada. Engoliu, apareceu um carocinho aqui. É um nódulo na tireoide. É verdade, quando você engole não aparece nada mesmo. Não é para aparecer nada. É a hora de procurar. A gente está falando do câncer de tireoide, doutora. Então, segundo o Inca, mais de 13 mil novos casos a cada triênio e maior incidência em mulheres. Então, a gente está falando aí de mais de 1.500 casos em homens, mais de 11 mil casos em mulheres. É isso mesmo? É isso mesmo. A incidência é muito superior nas mulheres. O ginecologista fez o ultrassom da tireoide e encaminha para a gente. Por quê? Porque é uma incidência altíssima de câncer de tireoide em mulheres. E lembrando que o câncer de tireoide, ele é tratável, relativamente sem grandes problemas para o paciente. Conheço pessoas que tiveram, operaram e estão super bem. Exatamente. Então, é fácil da gente identificar e fazer um tratamento precoce. Mulheres são muito mais prevalentes, o câncer, e homens com nódulo em tireoide também. Homem não é para ter nódulo em tireoide. Aparecer um nódulo em tireoide é luzinha vermelha, porque tem que ser investigado imediatamente. Agora, doutor, segundo a Organização Mundial da Saúde, a gente está falando de que a possibilidade de um casal em gravidade é de 20%. Isso. É isso mesmo? Sim, um casal... Tendo relação sem nenhum anticoncepcional, normal. Tendo um anticonceptivo, mantendo relações frequentes em casa. Esse casal, ele vai ter, por mês, um casal abaixo de 35 anos, em torno, mais ou menos, de uns 12% a 15% por mês. 12 meses, já dificultando a gravidez, já deve procurar um especialista em reprodução, porque pode ser um caso, de repente, de infertilidade. Isso. Então, essa é a orientação. Então, aquele casal que a mulher, ela vai ter menos de 35 anos, a gente considera que ela é uma paciente jovem e que ela pode tentar ir até um ano. Então, claro, sem nenhum método contraceptivo, tendo relações regulares, de preferência no período fértil. Então, ela pode esperar um ano. Passou 35 anos, ela já está com seus 35, 36 anos, 6 meses. Porque a gente sabe que o tempo, ele é um fator determinante. Para a mulher, principalmente, né? Então, aquela questão, né? Ela tem uma reserva ovariana que ela é finita, com o passar do tempo, ela vai usando esses óvulos e quanto mais ao final da vida reprodutiva ela vai chegando, menor vai sendo a reserva. E a qualidade desses óvulos também vai diminuindo. Então, quanto mais ela esperar, maior pode ser a dificuldade dela encontrar. Então, depois dos 35 anos, uma a cada três mulheres vai ter algum tipo de dificuldade para engravidar. Então, não esperar muito, seis meses. Você recomenda as mulheres que, quando estão na fase dos 35 anos e, de repente, não tem um casamento ou um parceiro que ela queira construir família naquele momento, já pensar no congelamento de óvulos, por exemplo? Sim, com certeza. Na verdade, isso daí seria algo que já deveria ser conversado até um pouco antes, né? Então, a mulher ali já com seus, já entrando nos seus 30 anos, já fazer pelo menos uma avaliação da sua reserva para ela poder se programar. Porque, hoje em dia, é isso. A mulher, ela quer estabilidade financeira, ela quer ingressar no mercado de trabalho, ela quer viajar, ela quer curtir o casamento e ela vai deixando a maternidade um pouco mais para frente. E é aquela questão, quanto mais para frente a gente deixar, maior pode ser a nossa dificuldade. Uma vez que ela faz um congelamento ali com seus 32, 34, 35 anos, quando ela vai tentar engravidar lá na frente, ela vai usar esses óvulos que são óvulos jovens. Que ela congelou lá atrás. Consequentemente, é um óvulo que vai ter um maior potencial de fecundar, de fertilizar, de formar um embrião de boa qualidade, que vai dar uma chance muito maior para ela. Tem a dizer que a gente vai diminuir muitas chances de abortamento, de uma perda gestacional, uma vez que eu estou usando um óvulo mais jovem, e diminuir muitas chances de uma alteração genética cromossômica. Ou seja, a mulher, ela está, enfim, a partir dos 40 anos, decidiu ter filhos, mas ela fez o congelamento antes, então ela está preservando, ela preservou esse período. Um óvulo para a idade dela, de 30 anos de idade. Com certeza, isso vai trazer para ela uma segurança e um conforto muito maior. Uma segurança, exatamente. Agora me diz uma coisa, quais os passos que uma mulher deve optar quando ela quer engravidar? O que ela deve fazer ali quando ela fala, agora é a hora que eu quero engravidar? Bom, primeira coisa, suspender qualquer tipo de método contraceptivo. Então, para a pílula, tira o DIU, tira o implante, o que for. Conhecer o seu corpo, saber como que é o seu ciclo menstrual, saber qual que é o seu período fértil, qual que é o momento da sua ovulação, e manter as relações, principalmente nesse período. Começou a encontrar alguma dificuldade, já conversa com o seu ginecologista. Já vai dando uma investigada, vê se as tubas são pérvias, se tem alguma obstrução tubária, se tem ali algum problema na trompa. Já faz o espermograma, vê se esse problema pode estar ligado também ao marido. Mesmo assim, está tudo normal, as coisas não aconteceram, aí já parti realmente para o especialista, para ele um pouquinho mais a fundo entender o porquê que as coisas realmente estão tão difíceis para acontecer. Agora a gente falando dos casais que já estão tentando o procedimento de reprodução assistida, fazer alguns procedimentos, porque não é uma única alternativa de procedimento para tentar engravidar. Eu acredito que o senhor, que é especialista nessa área, trabalha muito em conjunto com psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, porque é um momento muito difícil do casal. E aí entra o cenário com, por exemplo, a doutora Elisa, que é psicanalista e psiquiatra. Isso acontece muito? Muito. Ele é um tratamento que gera uma carga emocional muito grande. Então é uma paciente que está ansiosa, ela tem cobrança da sociedade, ela tem cobrança da família. E o tratamento, ele não é 100%. Claro, ele vai te trazer uma chance muito maior do que aquela chance que você tem, mas ele não é 100%. E às vezes a gente acaba esbarrando no resultado negativo e isso gera uma frustração muito grande. Então a paciente, ela passa ali pelo luto do negativo. Doutora Elisa, quais os conflitos que normalmente uma mulher que está tentando engravidar, ela relata no consultório? O que que normalmente você ouve de uma mulher que está tentando engravidar? Bom, eu gostei que você colocou a palavra no seu consultório. Porque assim, se você chamasse outro profissional da mesma área que a minha para responder essa pergunta, talvez você tivesse respostas muito diferentes. Sim. E aí você falou, sou psiquiatra e psicanalista. Então por ser psiquiatra, eu considero o inconsciente. E tem alguns psiquiatras que não consideram o inconsciente. Nossa. É. Então a psicanálise me trouxe essa consideração. E aí eu vou te dar uma resposta baseada nesses elementos. Então assim, quando uma paciente vem me procurar, ela tem diversos conflitos. Os conflitos são diversos. Tanto do ponto de vista do que não ter esse filho significa. Então assim, às vezes a gente ouve aquelas fases prontas. Eu não vou ser mulher se eu não tiver um filho. Ou não for mãe, né? Eu vou me validar como mulher se eu não for mãe. Ou eu não vou ser feliz o suficiente se eu não tiver um filho. Então na verdade os conflitos vêm dessa ideia que a mulher fixa não dá condição de ter ou não ter um filho. Meu marido vai me abandonar. E aí quando ela me procura pra isso, a gente vem trazendo isso à tona, entender o que está por trás dessa angústia enorme que ela sente. Pra tentar rever isso tudo. Porque nada o filho vai te garantir. E ao longo do tratamento ela percebe que na verdade o filho não é uma garantia. O filho é uma grande aposta. Como a gente está falando do caso da mulher tentante, algumas vão passar. Infelizmente, eu não vou chamar de frustração não. Porque aí tem que ter um profissional pra poder falar disso. Mas passam pelo momento de falar, olha, não consegui, não engravidei. Então como a psiquiatria ela pode contribuir pra essa mulher entender esse momento da vida dela que ela pode encarar como uma frustração. Claro. Assim, eu falo sempre pras minhas pacientes, né? Se ela me traz uma frustração, eu tento entender o que que normalmente está por trás dessa frustração. Então por trás de uma frustração existe uma expectativa. Toda vez que a gente espera algo e aquilo não se cumpre, a gente fica frustrado pra qualquer coisa. Então vamos colocar no caso de não conseguir ter um filho. O que que a mulher faz pra amenizar? A primeira coisa, ela precisa se desprender dessa expectativa. Por que que precisa ser daquela maneira? Será que não tem outras maneiras dela ter um filho que não daquela, que ela não está conseguindo naquele momento? Até um caso que eu atendi o ano passado foi muito isso. Ela tentava, tentava, tentava. A nova tentativa gerava a expectativa e a frustração. Nossa, é um sofrimento. Um sofrimento enorme. Até que ao longo do tratamento, ela falou, bom, então eu vou começar a tentar adotar. Porque também vou ser mãe de uma outra maneira, mas então ela começou esse processo. E aí ela engravidou de maneira natural durante esse processo de adoção. Então o que que aconteceu com ela? Na medida que ela se desprendeu daquela expectativa, daquela obrigação de ser de uma certa maneira, ela conseguiu provavelmente se desbloquear ali em coisas que estavam bloqueando e atrapalhando a fertilidade dela. E aí quando ela menos esperava, ela teve de maneira até fora da fertilização, que a fertilização não tinha dado certo pra ela. Então são essas coisas que a gente... Tem vários casos, eu já ouvi vários casos de mulheres que estavam tentando, não conseguiram, e quando foram pensar na adoção, já em processo e vias de fato, veio a gravidez. Agora um filho gerado através da reprodução assistida pode apresentar algum tipo de conflito específico? É, então... Olha a pergunta, a gente já tá falando da criança que nasceu. Exatamente, porque assim, a gente fica às vezes muito na mulher, no casal, mas a gente esquece do filho, né? E aí é um trabalho que... Ele pega essa carga, assim? Então, é difícil dizer geral pra todo mundo. Obviamente tem pessoas que não, tem filhos que não. Por exemplo, um caso que eu tive de um menino que chegou no meu consultório com um conflito enorme em relação a ter sido filho, né? Ele foi feito numa fecundação in vitro, correto? Sim. De um banco de sêmen com o óvulo da mãe. O sêmen foi doado, o óvulo era da mãe e a barriga era de uma amiga? Era da avó. Da avó? Isso. Aí ele chegou pra mim e falou assim, o que eu faço? Sou filho da avó, irmão da mãe? Como é que é isso? Nossa! É verdade, é um conflito. É, já era um conflito. E aí ele se compara com filhos que nasceram de método natural e ele não se encontra. Então, o trabalho feito com ele é tentar desprendê-lo dessa necessidade de pertencer a alguma coisa pronta. Sim. Então, assim, ao longo do tratamento foi bonito fazê-lo perceber que aquilo pouco importava, que a mãe... E foi tudo uma junção de muito amor pra aquele... E que a mãe era aquele que ele nomeava como mãe. Então, poderia ser a mãe, a avó, poderia ser qualquer um que ele autorizasse a ser. Muito importante o tema. Eu falo que o Saúde Você é uma verdadeira aula. Eu falo que a consulta aqui é um presente pra vocês que acompanham o Saúde Você. Nós temos os nossos canais de comunicação que vocês podem perguntar, tirar dúvidas. Não deixem de acompanhar a doutora Débora, a doutora Gustavo, a doutora Elisa, como outros participantes que vêm aqui falar de prevenção, bem-estar e qualidade de vida. Doutores, obrigada pela participação de todos vocês. E a gente continua com mais informações de saúde mais no próximo domingo. Espero vocês. Tchau, tchau.